É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Já é, tá lindo, nós não tá a pé Vida é morar no tato a pé Perdi luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, vou seguir minha jornada Não tenho cordão pesado pra não brilhar o outro Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo, esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro, sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui, que alegria ostento Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não tá a pé Vida é morar no tato a pé Perdi luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não tá a pé Vida é morar no tato a pé Perdi luxo assim que é Pois é, é, pois é, é, pois é Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é Tem vários galeiros Com nós no dia a dia batalhando o dia inteiro Salve Marcelo, Anderson e o Moreninho DJ André, MC Plete tá junto comigo São vários irmãos desde antigamente Quarto no coração, na minha alma e na minha mente Eu passo a adiante Cantando funk essa parada Mano são dos irmãos que tão na caminhada Lá da baixada e da zona sul Zona oeste, zona leste Bebe whisky, é de burro Mas só pra esquecer os problemas Que tem no dia a dia O salve, zona norte Os moleque é coerinha da periferia Nós tá o dia inteiro Correndo atrás do nosso dinheiro E a nossa periferia que vai aprender com a gente Então escuta o que eu vou dizer Então, molecão Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é Dinheiro não tem valor Tu tem que dar valor As pessoas que você ama Isso sim realmente tem valor MC da Leste, Mundo do Vang.com Hoje cantando de um jeito diferente Mundo do Vang.com DJ Wilton Pesadão, yeah Pesadão, yeah